A jornada é louca, hoje eu não quero parar Hoje eu não me quero, eu quero mais animar A terra vai nos pés, e eu sou a sua história A terra vai nos pés, e eu sou a sua história Que eu não posso levar, de banco com um pe Guevara A terra vai nos pés, e eu sou a sua história Eu não posso levar, eu não posso levar Eu não posso parar É a voz do meu Deus que me chama Eu não posso parar